Essa é apenas uma das várias batidas que acontecem todos os dias na rótula do anel viário. O motorista da frente freia para não cair nos buracos e se quem está atrás se distrai... Agora veja só a dificuldade dos caminhoneiros. Os caminhões parecem que vão desmanchar. Os buracos estão bem na curva na esquina da GO040 com a Avenida União no setor Garavelo B em Goiânia. E já tem tempo. Todo dia eu passo aqui, já quebrei mola aqui. Infelizmente, muito ruim. Não arruma? Não, tem mais de mês que dá desse jeito. Nunca arrumado. Se existe uma pessoa que pode falar para a gente do tamanho desse problema, é o seu Lázaro, que tem uma borracharia bem em frente onde ficam os buracos. Agora, não são só os pneus que estouram, né, o seu Lázaro? Tem um monte de problema. É um monte de problema. É roda, é pneu, é o carro mesmo que quebra. Então é em geral, né? O estrago é em geral, sempre, sempre. O senhor acaba lucrando, mas o senhor estava me dizendo que o senhor preferia que ali estivesse arrumadinho. É, ué, mas é o movimento, como diz o outro, é grande, na verdade, mas é mau cuidado, porque sempre está assim. E a confirmação do prejuízo do motorista é o lucro do Marcelo, que conserta pneus o dia inteiro. Não tenho o que reclamar dos buracos, eles têm me ajudado muito. É verdade. Já os motoristas, com certeza, não temem. É, eles sentem no bolso, né? A tristeza que eles sentem, eu já sinto alegria, né? Porque meu bolso fica assim. O Marcelo leva a buraqueira com bom humor, mas o Renato está revoltado com o descaso de quem deveria consertar o asfalto. Olha o transtorno para ele passar. Já quebrou mola, quebra suspensão, corta pneu. Quando a gente passa de moto, empena roda, estoura o pneu de moto da gente. Tem uns três meses que dá desse jeito. Eles vêm, arrumam só um paliativo, quando a chuva vem, estraga tudo novamente. Bom, esse aqui é o seu Wilson. O filho dele tem uma loja de tintas que também fica bem em frente aonde estão os buracos. O senhor estava me contando, seu Wilson, que muitas vezes os caminhões chegam quase que subir em cima da calçada para poder desviar. É, realmente. Então, os caminhões aí, está vendo esse canto aqui? Esse canto aqui foi batida de caminhão. Então, o caminhão vai desviar dos buracos e bate aí. Tanto é que já quebrou até o canto lá. O carro aqui, aqui nesse canto aqui, já subiu o carro. Eu presenciei carro tombando aqui, devido à buraqueira. Então, isso aí é constantemente, vem acontecendo isso aí. Para resolver o problema, não basta apenas colocar uma massa asfáltica, porque isso já foi feito várias vezes. E os buracos surgem principalmente depois da chuva. Estão aí para provar que não dá certo. Recapiar, cortar e fazer outro. É o jeito. É arrancar e fazer outro para melhorar. Fazer uma massa asfáltica mais grossa, porque o fluxo de caminhão aqui é grande, né? O Claudio Stone sugere que se aproveite o fim de semana, que o movimento é menor para acabar com a buraqueira. Porque nos outros dias, o congestionamento tem sido enorme. Aproveita o final de semana e faz aqui, tampa esses buracos, que os caminhões têm que parar, porque senão, como é que eles passam de uma vez? Aí para todo o trânsito da Jau 040. Todo mundo está vindo do trabalho há cinco, seis horas. Esse trânsito aqui, ninguém consegue passar. Tá.